A TV Guarulhos não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Há mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21 Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Rua Silvio Barbosa, 21 Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Depois vamos também para o Canal 12, para as redes sociais. Aliás, curta a nossa página, tribuna.roberto.samuel e nos ajude a democratizar ainda mais esse espaço. Tem o site aí? Tem aí, a fanpage aí, a Ana Marques, nossa convidada de hoje. Segundo bloco, vamos ter aqui o Eduardo Carneiro. E estamos aqui para falar um pouquinho da cidade de Guarulhos. Aliás, se você quer ver uma entrevista um pouquinho mais antiga, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1. Então, curta a nossa página, se inscreva nesse canal que é importante para nós, tá certo? Quero falar também da Guarulhos Web, guarulhosweb.com.br, o site mais acessado da cidade de Guarulhos. E já na primeira página você já vai ver as entrevistas, aí sai das meninas, elas que são lá do Cursinho Pimentas. Há um projeto magnífico em que pegam crianças da periferia e preparam para disputar vagas na USP, Unicamp. Olha, embora ele seja um projeto sem grandes investimentos, é o cursinho que mais consegue colocar jovens nas universidades federais. E um pouquinho mais para cima você vai ver um link do lado direito ali, um link que você vai ver a transmissão ao vivo do nosso programa, tá certo? Muito bem. Vamos falar da CE Guarulhos, Lucas? A CE Guarulhos, ela tem projeto para a sua vida, a vida do seu negócio. É muito bacana, vai lá conversar com os diretores, com o presidente William Paneck, tenho certeza que você vai se surpreender. Hoje nós temos aniversariantes, Lucas, temos aniversariantes de hoje e até do final de semana completo. Vamos dar uma olhada aí, hoje excepcionalmente feita pelo Jonathan, Jonathan Silva. Vamos lá. Conheça agora os aniversariantes desta quinta-feira 18. Carlos Eduardo Santos, a artista plástica Consuelo Matrone e Sebastião Arruda. Já nesta sexta, cantamos parabéns para Ezequiel Pedrosa, José Geraldo e Tiago Matos. Sábado 20 é dia de Daniel Sampaio, João Edson e Márcio Pontes apagarem suas velhinhas. E para finalizar, domingo é aniversário de Elton Castilho, Nicole Celestino e Padre Pelegrino. Parabéns a todos os aniversariantes. Grandes amigos do meu padre Celestino, a Nicole, grande Nicole. Tá crescendo, hein, Nicole? Tá grandona, graças a Deus. Futura advogada. É, futura advogada. E do nosso lado, hoje nós temos o prazer de receber, ela que é subsecretária, é isso, subsecretária, de uma pasta nova que está batalhando aí pelos direitos da diversidade, políticas da diversidade aqui na cidade de Guarulhos. Vamos conhecer um pouquinho da Ana Marques. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberto. Prazer. Prazer também, viu, estar aqui. E ela tem um trabalho bastante difícil. Mas antes de falar sobre esse projeto que ela está encabeçando agora, vamos conhecer um pouquinho a Ana Marques. Me conta, quem é a Ana Marques? Ana Marques é uma mãe de dois filhos, né, o Gabriel de 28 anos, a Rafaela de 23, madraça de dois também, casada com o Marcos, né. E sou professora especializada em pré-escola, eu me formei em 85, trabalhei até 95 como professora. E depois me formei em Direito e trabalhei de 95 até o meio do ano passado como advogada. Enfronhada mais nas causas, eu tive um pouco de Direito Trabalhista, fez parte da minha carreira, mas mais a parte de Direito de Família, assim, atendimentos às vezes de ações com constrangimento ilegal, essa parte de danos eu sempre gostei muito, retificações de registros, que eu também já tive um acesso com as questões LGBT, né, por conta de nomes sociais e tudo mais que envolve. E sou essa pessoa aí, uma guarulhense apaixonada pela cidade, disposta a ajudar. Nos acompanhando já o Orlando Reinas, grande Orlando Reinas, trabalhou na Folha Metropolitana, no Jornal Ótimo, está nos acompanhando, muito obrigado. A Regina Sely Saldanha Martins, está dando parabéns aos aniversariantes. O Nelsinho, AGKB, ele que tem uma escola de boxe, um negócio muito bacana. O Everton Freitas Barbosa, boa noite Roberto, ótimo programa, obrigado. Simônio Araújo também nos acompanhando. Aliás, eu vou pedir para o pessoal das redes sociais compartilharem esse live, para que mais e mais pessoas possam discutir com nós e possam conhecer a Ana Marques, ela que tem um trabalho importante, vai ter que desempenhar. Ela foi escolhida para ser secretária e discutir as políticas da diversidade aqui na cidade de Guarulhos. Para o pessoal mais que não conheça, o que é a política da diversidade? O que você já está na cabeça para você começar a montar isso na sua pasta? Então, Roberto, a gente vem com foco nas questões LGBT, né? Tudo que envolve as exclusões, a falta de amparo, a falta de humanização que esse tema traz. Então, a gente sabe, dia 17 agora foi o dia do combate à homofobia. São coisas que acontecem dentro da casa, às vezes, da pessoa, por falta, às vezes, de conscientização de uma conversa, de uma harmonização na questão. O que tem que se deixar claro sempre, eu tenho tentado falar nas palestras, ninguém escolhe ser um LGBT. Na verdade, a pessoa nasce com isso e, de acordo com o tempo, com o amadurecimento, essas questões vão ficando mais fortes e a pessoa chega um momento que ela se identifica de uma outra forma, de uma forma diversa daquela com que ela nasceu, né? E assim por diante. Ou ela tem atração de uma forma diferente também, às vezes, pela pessoa do mesmo sexo e assim por diante. Então, na verdade, o que mais importa e o que o projeto nos traz é que nós vamos ser um setor centralizador de demandas, de questões, amparando essas pessoas. Então, vamos dar um caso concreto. Nós vamos, através das mídias, como a sua, como outras que estão nos ajudando a anunciar o nosso serviço, a prestação de serviço que nós vamos fazer e a gente quer oferecer isso, que a pessoa chegue até lá, nos procure para contar. Olha, eu estou vivendo um momento crítico, eu sou uma transexual e quero um tratamento endocrinológico. Nós vamos, então, fazer o quê? Nós vamos acolhê-la, ouvir toda a questão dela. E vamos dizer que, além do tratamento endocrinológico que nós podemos, hoje, direcionar a um setor da saúde que está trabalhando focado naquilo, ela pode querer voltar a estudar, de repente, ela não está estudando. Então, nós vamos ouvi-la dessa forma humana, acolhedora, e vamos falar. Olha, então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo tratamento, vamos procurar um curso para você, para que você seja incluída. Dentro da nossa rede da municipalidade, existem todas essas possibilidades. Então, hoje, a Secretaria da Saúde, juntamente com a nossa pasta, ela tem um olhar muito diferenciado, não segregado, para atender as questões dos assuntos difusos. Existe uma rede, foi criada uma rede dentro da Secretaria para cuidar dessas passas. Então, já estão existindo grupos de trabalho, reuniões, preparatórias para que a gente faça valer e saia da teoria essa questão. E como que seria isso? Na verdade, fazer capacitações com funcionários e também valorizá-los, não só capacitá-los, para que ele possa dar um atendimento digno àquele que chega lá. Então, independente das letrinhas, eu sempre falo isso, nós temos que ver qualquer pessoa que seja LGBT da mesma forma que a gente vê um heterossexual. A gente tem que olhar para as pessoas como se a gente estivesse olhando a gente mesmo. Então, é isso que eu prego. A gente vem dessa forma mais delicada de poder trazer uma conscientização geral, principalmente municipal, que a gente vai começar daqui, é uma sementinha que nós vamos plantar e que isso pode se expandir, para que as pessoas tenham olhos e olhar diferenciado. Dentro da escola, por exemplo, você sabe que é uma questão, uma linha muito tênue. Para a escola abordar um assunto com pais ou mestres também, uma diretora chamada, fica todo mundo ressabiado e com razão, porque geralmente quando se propõe um plano ou um trabalho dessa forma, existe uma rejeição. Você entendeu? Até também tentaram discutir a questão de gênero. Lembra o ano passado? Eu te encontrei lá o ano passado. Não deu em nada. Você viu? Na verdade, não chegou em lugar nenhum. E, na verdade, não era tudo aquilo a questão. A questão é tranquila. Então, a gente começou a fazer um trabalho nas escolas, nas EPGs, nas escolas, que a gente vai e escuta o que a professora tem para nos contar. A gente tem uma demanda já acontecendo. Então, a professora nos chamou, porque ela conhecia já o nosso apoio através de um grupo que a gente participou na CECEL. A gente já está enfronhado na Escola 360, no Programa da Saúde nas Escolas, na Guarulhos, Cidade que Protege. Nós estamos indo para conhecer e tatear quais são as queixas nessa questão. O que está acontecendo na nossa cidade? Onde nós estamos? O que nós temos? E onde nós podemos chegar? É o que a gente está tentando fazer. Então, só um caso concreto para você entender como nós estamos atuando. Essa professora detectou um caso que a criança queria, ao invés de ser a Narizinho na festinha, que ela é uma menina, ela queria ser o Pedrinho, com sete anos. Caso concreto atual. E aí, a professora disse, ok, você pode ser o Pedrinho, mas eu preciso que o papai autorize isso por escrito para mim. O pai autorizou, e não só autorizou, como pediu para que a criança fosse chamada por um nome masculino. Então, ela chama Daniela, o pai disse, olha, além de deixá-la se vestir de Pedrinho, eu quero que ela seja chamada de Daniel. Mas as coisas, Roberto, elas não funcionam assim. Nós estamos tratando de uma criança de sete, que ela pode estar transicionando, ela pode estar tendo um espelho no pai muito maior do que na mãe, ela pode estar sentindo uma confusão. Então, não é assim. A chama de Daniel. Então, a gente fez esse entendimento entre professor, diretor, supervisor, psicólogo que estava lá, foi muito legal. Marcamos a segunda reunião com os pais. De antemão, quando você chega, fica todo mundo naquela situação de embaraço. Mas o que você quer falar comigo? Então, lógico, eu tinha aquele bilhete, mostrei e falei, olha, pai, eu estou aqui com a melhor intenção de fazer uma moderação na questão. Vamos entender juntos. Com a vice-diretora, com a questão aqui, eu quero conversar com o senhor. Então, ele me pontuou todas as questões da filha rapidamente. Ela gosta de shorts, gosta de sunga, ela gosta de bola. E a gente foi conversando. Essas coisas que todo mundo conversa naturalmente. E a pergunta mais importante no caso, a sua filha já está tendo um acompanhamento terapêutico, psicológico? Não. Então, eu disse, veja o risco que o senhor corre como pai ou como uma professora corre de passar a chamar a sua filha Daniela como Daniel. Vamos dizer que a gente fizesse isso sem um acompanhamento técnico e lá na frente fosse uma confusão apenas. Como é que você volta a esse processo? Ilegalmente falando, como é que nós vamos agir? Então, nós precisamos estar todos, inclusive vocês, amparados. Então, em resumo, eu disse, posso oficialmente encaminhar para um psicólogo da rede? Pode. E vou te contar o resultado. Foi sensacional. Por quê? Não foi um atendimento global. Foi um atendimento VIP, dentro de uma questão discreta na sala da diretora. Isso é legal. Eles se sentiram muito bem. Então, nós agora estamos na terceira fase do direcionamento ao terapeuta. E como vai funcionar? A gente pega o endereço da criança e vai procurar uma unidade da prefeitura próxima à casa para que ela passe. Muito legal. Quem está nos acompanhando é a vereadora Carol Ribeiro. Obrigado pela audiência. O Douglas está nos acompanhando, dando boa noite para nós. A Kelly Bonfim. A minha amiga Vanessa. Aliás, a Vanessa tem uma companheira, grande Vanessa, uma pessoa maravilhosa. Aliás, ou Vanessa, manda o nome dela, eu não me lembro. Ela vai ficar brava comigo. O Hélio Luiz nos acompanhando. A Yara, a Kelly, a Eliana e o Rodrigo. A Vanessa está dizendo assim, boa noite, meu amigo. Seu programa está ótimo. Muito obrigado. Ela está acompanhando aqui. Uma coisa que me preocupa muito, Ana, é a questão do preconceito que chega às vias de fato. Que, inclusive, temos assassinatos aí, os mais gratuitos possíveis. A pessoa tem uma opção sexual diferente e vem um mané lá e começa a bater até matar. Como é que a sua pasta vai encarar esse problema e como é que vocês vão pensar em trabalhar isso? Aliás, um abraço para o Guto Pompeu também nos acompanhando. Meu amigão. Beijão, viu, Guto? Roberto, dentro dessa questão, nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos já estudando a implantação de um disco homofobia, de um disco atendimento, né? E nós vamos ter um suporte muito grande para essa questão. Então, na verdade, nós vamos ser acolhedores e moderadores, não só dessas coisas em tese que são tranquilas, né? Uma demanda numa escola para você receber. Nós vamos ser acolhedores também dessas questões muito drásticas, vamos dizer assim. Acolhedor como? Quando eu falo acolher, o que é acolher? Receber no seu setor, ouvir com tranquilidade, sem pressa aquela questão e direcionar e administrar esse direcionamento. Eu acredito que não adianta você... Você fala lá, vai lá no endócrino e pronto. Eu quero o feedback desse tratamento. Eu quero saber, por exemplo. Então, na questão de segurança, a pessoa vai fazer uma queixa para nós. Se é uma queixa imediata, nós vamos ter que buscar o apoio na nossa polícia, na nossa proteção. Se é uma queixa dentro da família, porque as dores e os constrangimentos, essa questão toda de agressão, não é só física. Ela também é muito moral, que acaba com a pessoa. Então, nós vamos ter articuladores dentro do projeto que vão entender o que está acontecendo dentro da casa. Nós temos a parte do conselho tutelar, da assistência social, que já está com todos os olhos e proteção em cima do nosso projeto. Então, entenda que vai ser um trabalho em rede. Nós vamos entender a questão que está acontecendo. Se é imediata, nós vamos resolver imediatamente, acionando os setores que podem socorrer imediatamente. Às vezes, um DISC, por exemplo, é uma questão que tem que sair correndo e resolver. E eu percebo que existe isso hoje no nosso governo Gutz Eituri. Mesmo dentro do nosso grupo de secretariado, a gente vê as ações acontecendo imediatamente. Então, eu acho que com fala, com palavra, com amparo, trabalhando em rede e dessa forma clara, a gente vai conseguir. Então, obviamente, a conscientização dentro de casa, através de palestras, através de cursos, de conferências, de fóruns, isso é muito importante. Mas nós temos que lidar no concreto, como você está falando. E nessas demandas imediatas, a gente vai agir dessa forma. A pessoa vai nos procurar e nós vamos agir. Se é imediatamente, imediatamente. Se é uma questão da gente entender, olha, aqui em casa é assim, estão me chamando por um nome, eu estou me sentindo mal, eu estou sendo expulso de casa. Nós temos que ir procurando os setores que vão nos amparar e junto com a pessoa técnica, nós vamos até o lugar para saber o que está acontecendo. E da mesma forma, as portas estarão abertas, para que seja o inverso. Eles também nos procurem, entendeu? A gente vem com essa ideia de fazer. Eu brinco até assim, é um pronto atendimento, então, é um pronto socorro para essas coisas. É exatamente isso. Nós vamos ser moderadores e, na verdade, assim, centralizadores dessas questões. Eu queria saber os movimentos que existem na cidade. Eu até estava perguntando aos bastidores sobre a... É marcha do orgulho? Chama a Parada do Orgulho Gay de Guarulhos. Ou... É, ou Parada do Orgulho de Guarulhos, eu não sei muito bem. Ou Parada do Orgulho LGBT. Isso, Parada do Orgulho LGBT, isso. Queria saber, esses movimentos, como é que a sua pasta vai se portar? Sim, nós teremos dentro... A gente fala do braço da saúde, do braço da educação. E no meio desse... Do contexto do projeto, a intersecção desses dois, é a parte social. Então, nós vamos ter festas temáticas, nós vamos ter conferências, fóruns, como eu falei. E essa parte da militância, jamais nós vamos deixar de lado de atender essas questões. A militância, ela é extremamente importante para que a sociedade conheça e saiba dos problemas e saiba de forma mais próxima o que está acontecendo com as pessoas. Então, a gente vai ter festa, sim. Nós vamos ter essa parte de inserção, mas a gente pretende construir uma forma que as famílias possam participar. Você entendeu, Roberto? Que a gente consiga levar, como existe hoje na Avenida Paulista, já virou até uma questão de ponto turístico, entendeu, quando ocorre. Então, eu não sei se é muito utopia da minha parte, se eu estou muito apaixonada, se eu estou muito afim de que faça dar certo, mas eu creio, eu encaro de uma forma, assim, não tranquila, porque eu sei que é uma pasta resistente, é uma pasta que terá bloqueio, obstáculo, mas eu enxergo com otimismo e com facilidade. E a gente, assim, nós vamos fazer política pública. Então, para nós é independente qualquer questão. A gente está aberto a conversar, a entender se existe algum legado interessante. Nós vamos nos aproximar, por exemplo, o casamento LGBT, já existiu três edições aqui em Guarulhos, e foi feito na outra gestão. E a gente já fez o contato com a pessoa, nós não queremos que ela deixe de fazer, nós vamos lá fazer com ela. E é isso que a gente vai fazer, entendeu? Então, são as coisas que a gente tem junto. E a Vanessa falou o nome, é Alessandra, é verdade, me lembrei, Vanessa, é Alessandra. O Serginho está aqui, ô Neca, o Serginho está aqui, mas ele também não me lembrou, não me ajudou, certo? É Alessandra, um beijo para a Alessandra, porque é muito bonitinha ela, é uma amigona da gente. Nos acompanhando também a Patrícia Nunes. Ô Patrícia, você viu a foto da Nicole? É aniversariante, né? Deixa eu botar o nome dela aqui. Muito bacana o pessoal nos acompanhando. Já estamos quase terminando, Lucas, o nosso programa, um papo muito bacana. Bacana, vou trazer ela aqui para conversar mais vezes, está com uma audiência muito boa aqui, tem muita gente se interessando por esse assunto. e, olha, é uma coisa tão importante, né? Porque cada um tem sua vida, então cuide da sua vida e o importante é o amor, sabe? É uma coisa muito besta você se importar com a vida do outro, se ele ama A, B ou C. Então, deixa eu até viver, poxa vida. Estamos no século XXI, nós temos tantos problemas, estamos aí com o presidente Temer, Aécio Neves, Lula, Zé Dirceu, é tanto problema, é problema na nossa cidade, falta de dinheiro, nós temos velhinhos na fila, faltando saúde, nós temos crianças aí faltando crédito, você vai se preocupar se o Fábio Mangé namora o Serginho, se o Serginho namora o Fábio, meu, para, meu! Tem coisas mais urgentes para serem discutidas, e eu estou fazendo essa brincadeira, mas o Nazem Gomes, estou assistindo pela TV, obrigado, Nazem. E, ó, continua compartilhando. Depois do intervalo, nós vamos conversar aqui com o vereador Eduardo Carneiro, que já está aqui pelos bastidores, hein? Quero agradecer. Muito obrigada, Roberto. Espero que você possa aqui vir outras vezes, aliás, mandar um abração para o nosso amigo, o Parrula, está nos acompanhando, né? Ele falou que, ó, o Lucas também, o Lucas está me devendo um negócio aqui. O Anice Leandro nos acompanhando, o Alves, parabéns, doutora Ana Marques, felicidades e boa sorte. Everton também nos acompanhando, o Nelson, olha, muita gente aqui, foi muito legal, o Orlando, Orlando, eu estou com saudade de você também, cara. Vou marcar uma cerveja para a gente bater um papo. A Ivone das Graças nos acompanhando. O Eduardo Carneiro ainda não chegou, mas está chegando. Está chegando. Vai chegar, está chegando. Tá. Obrigado, Ana. Obrigada, Roberto. Vou te deixar aí uns dois minutos para você falar, deixar o telefone, quem quiser conversar com você. Eu agradeço. eu queria colocar uma questão importante que você colocou. Agora eu gostei da sua finalização, você sempre simpático e querido com a gente, uma pessoa muito importante na nossa sociedade, né? Eu queria dizer o seguinte, gente, a gente tem que começar a entender que o tema LGBT, ele é independente da questão religiosa, ele é independente da crença e da religiosidade. então ninguém está querendo que se mude a sua crença, a sua forma de ver. Na verdade, a gente fala de humano, de pessoas como a gente, né? Então se a gente for pensar em Deus, se Deus é pai de todo mundo, como é que você pode extinguir ou excluir um irmão da sua vida ou da sociedade? Ou você segregar uma pessoa? Então nas palestras que a gente tem levado, a gente tem levado muito essa questão. E eu vou falar pra você, sabe, Roberto? Eu tenho saído muito feliz porque a gente tem uma tensão de abordar o tema. Não pense vocês que é tudo florzinha, que é bonito, que essa fala mansa, essa parte humana da coisa é muito assim, aceita de pronto. Existe muito preconceito e tudo mais. Mas eu acho que você tocou num ponto importante. A fala do amor, ela move tudo, ela modifica tudo. Então eu tenho conquistado mesmo essa questão da militância das pessoas aqui LGBTs de Guarulhos e tenho tido o maior apoio deles e também o projeto ele é amplo aos pais, aos responsáveis das crianças quando criança, né? E a gente está aberto a esse tipo de coisa. Sobre o telefone e o endereço fixo, em breve nós teremos, a gente passa pra você se você puder divulgar. Nós vamos ficar agora no princípio em alguma sala que a prefeitura vai nos ceder, mas a secretaria dos assuntos difusos e todas as subsecretarias possivelmente ficarão num prédio só e a gente volta a divulgar pra vocês. Com certeza. Então é isso. Deixa eu só registrar aqui nos acompanhando aqui a Regina, o Everton, o Natal, Aparecido Major, dando boa noite pra nós, a Nisse Leandro, o Alves, o Alemão, está agora no PSL o Alemão, viu? Alemão, o... quem mais? A Priscila Forneres nos acompanhando, o Guto Pompeu está conosco aqui, o Tiago Matos, a Priscila escreve aqui, boa noite para todos, a Ana é admirável e muito dedicada, mandando um beijo. Um beijão. Yasmin Forneres também, dando boa noite, um grande beijo para a Ana. Obrigada. Guto Pompeu, Roberto, um grande abraço pra você, parabenizo a Ana Marques e mande um grande beijo a ela e sucesso. Muito obrigada. Carol Ribeiro está nos acompanhando, nosso amigo Edilson, Ceará também, o... Guto Pompeu, manda ela sempre contar com o meu apoio, o Guto Pompeu. Eu agradeço muito. Que bacana, né? Fábio Valentim também nos acompanhando, Carol Ribeiro, vereadora nos acompanhando, boa noite Roberto e boa noite Ana, sucesso, tenho certeza que fará um bom trabalho nessa coordenadoria. Obrigada. Muito bem. Muito bom. Você vê que o pessoal está nos acompanhando aqui. Ah, Serginho, a Nega está acompanhando, ela falou que vai pegar você depois que você não lembrou o nome da Alessandra, viu? A Ana Aparecida Can, está dizendo, cheguei atrasada hoje, me perdoem, boa noite a todos, obrigado, muita gente nos acompanhando. Obrigado Ana. Muito obrigado, tive o maior prazer, viu? Conte comigo, tá bom? Com o maior prazer. Até mais. Vamos para um rápido intervalo e temos direto da redação, não é isso Lucas? Direto da redação, depois voltamos aqui, espero com Eduardo Carneiro. Vamos lá. consultório odontológico doutora Gisele Cristini. Em um ambiente confortável, com estacionamento para os pacientes, oferecemos tratamento especializado em ortodontia, clínico geral, pediatria, próteses, implantes e muito mais. Venha conhecer o nosso consultório e faça já o seu orçamento. quatro três sete oito cinco nove quatro um. Quatro três sete oito cinco nove quatro um. O nosso consultório fica próximo ao PA Paraíso, Avenida Silvestre Pires de Freitas, número mil e quarenta e um. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados, atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, um zero dois, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AMG. Para mais informações, ligue 2087-2520-49651745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800-559-499 de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Fale com a gente também no Facebook www.facebook.com.br barra guarupaz.com.br Nosso site www.guarupaz.com.br barra fale conosco ou por e-mail, fale com arroba guarupaz.com.br Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O Sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça a nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.estapeguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. A Choupana, ela foi fundada em 1978, no qual eu não participava, nem... só conheci ela. E ela ficou na Praça Eniocheza, ali do lado, nos fundos da UNG, até 1982, agosto de 82. Foi quando lá, os sócios de lá, eles perderam a locação, né? Então eles, um vendeu a parte para o outro, o outro ia ser despejado, e nós era o meu e o sócio. Em 82, abrimos aqui, e ele permaneceu até 84, quando ele falou que ele ia embora para Portugal, e eu continuei com a Choupana. No meio desse caminho todo, nós tivemos, todo mundo teve dificuldade, crises, crises e mais crises, e sempre sobrevivemos a todas elas. Eu, infelizmente, perdi o direito de permanecer aqui nesse local. Então, é sofrido você estar num local há 35 anos, mas... mas, ao mesmo tempo, você se conforta, porque você vai deixar de pagar o dinheiro. E o novo endereço é na Rua Força Pública, número 345, ao lado do Ives, do Mercury, ali na Praça Quarto Centenário. O nosso objetivo é continuar sempre o que nós fizemos até hoje. Os nossos elogios não são nós que fazemos, são nossos clientes que dizem, que elogiam, que comentam sobre o que fazemos. E o nosso objetivo é continuar com a mesma qualidade, com o mesmo atendimento, e ser com o mesmo amor que a gente tem pelos clientes. O maior patrimônio nosso não é a Choupana, é o cliente da Choupana. Segundo informações do jornal O Globo, o empresário Joesley Batista, dono da JBS, apresentou à Procuradoria-Geral gravações na qual o presidente Michel Temer dá o aval para o pagamento de propina ao ex-deputado Eduardo Cunho. E ainda com base nessa notícia que abalou o país, o STF pediu nesta manhã o afastamento do senador Aécio Neves do seu cargo no Congresso Nacional. Isso aconteceu a pedido da Procuradoria-Geral da República após essa delação do Joesley Batista. E agora falando sobre Guarulhos, por volta das nove e meia da manhã, cerca de 150 pessoas se aglomeraram ali na Praça Getúlio Vargas como forma de início da greve do funcionalismo, promovido pelo Estado. Muitos dos presentes, em sua maioria ex-comissionados, pedem à Prefeitura o pagamento das suas rescisões contratuais. Programa Tribuna Livre, diretamente aqui dos estúdios da TV Guarulhos. Ô, Sérgio, abaixa esse retorno aí que está muito alto esse retorno aqui no estúdio. Opa, isso mesmo. Bom, hoje é um dia histórico no Brasil, viu, Sérgio? Hoje é um dia histórico. O presidente Temer, inclusive, fez até um pronunciamento dizendo que não renuncia à República. Olha, eu vou dizer um negócio. Todo mundo sempre desconfiou, mas ninguém não podia provar ainda, né? Mas da mesma forma que Zé Dirceu e outros foram pegos, chegou a vez do Aécio e também do Temer aí, pelo que tudo indica, né? Isso é preocupante porque o Brasil, mais uma vez, dá aquela travada, né? Hoje a Bolsa caiu mais de 10%. Desde 2008 não se bloqueava a Bolsa de Valores, porque quando ela cai acima de 10%, eles bloqueiam. E isso bloqueou. Olha que coisa. Como você pode ter certeza? Você pode ter certeza de uma coisa. Isso vai afetar a sua vida. Sim, porque o Brasil, mais uma vez, está parado. Nas bolsas de Nova Iorque e nas bolsas asiáticas e europeias, as empresas brasileiras, mais uma vez, foram desvalorizadas. E isso vai acabar, com certeza, acertando o seu salário. A pauta do governo mudou radicalmente. Era para ser discutido essa semana a questão da previdência e também a reforma, tantas reformas. Tudo isso foi por água abaixo. Hoje ainda, muita coisa pode acontecer. Mesmo com essa fala do Temer em rede nacional, dizendo que não vai renunciar ao cargo de presidente, pode. É que, na verdade, naquele momento, ele ainda não tinha visto, viu, Lucas? Ele não tinha ouvido o áudio que estão dizendo que ele foi gravado. Então, pode acontecer. Se ficar bem claro que ele estava ali e que ele realmente pediu para fazer esse calabouca para que o Cunha ficasse quietinho, vai ficar insustentável. Mesmo que não exista a prova cabal, da mesma forma que aconteceu com a Dilma, vai acabar encaminhando para um lado de que a questão política fique muito mais importante do que a questão jurídica. Porque vivemos no mundo político. O fato político é muito mais importante, pessoal da internet, do que o fato da justiça. Ele já está insustentável. O Temer já tem a sua cadeira contestada por boa parte da esquerda. Ele, que era vice da Dilma, a Dilma sai, ele ficou. E o Brasil estava começando a andar. E acontece mais essa cacetada. Mesmo com todos esses problemas, podemos ter certeza. É um momento importante, viu, para o Brasil. conseguiu provar que o Lava Jato e a Justiça não estavam contra o PT. Todo mundo falava assim, ah, Lava Jato e as mídias estão lutando contra o PT. Não, não era, não. Isso ficou muito provado agora. Com, inclusive, pedido de prisão do senador Aécio Neves. E ele está afastado, viu, Sérgio? Ele está afastado. Não é mais senador, por enquanto. O mesmo aconteceu com outros deputados. Muita coisa. Inclusive, tem até um pessoal do MP, do Ministério Público, também que foi afastado hoje. Depois eu vou pegar o nome direitinho dele para vocês perceberem que a coisa, embora seja preocupante, é também importante para a cidade. Para a cidade, para o Estado e para o país. Então, quando se fala em Michel Temer, quando se fala em tudo o que aconteceu na data de ontem e de hoje, é bom tentar ver o lado bom da coisa. Começou-se a provar que a Lava Jato não era um plano arquitetado para destruir o Partido dos Trabalhadores. era realmente uma coisa séria que acabou pegando também o senador tucano Aécio. Então, gente, nós temos que prestar muita atenção e seguir trabalhando firme para o país. porque é o seguinte, a coisa está feia, hein? Depois do dólar subir do jeito que subiu hoje, a bolsa cair de uma forma tão violenta, a gente realmente percebe que a coisa não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Bom, e a coisa não está fácil nem para o líder do governo da cidade de Guarulhos, para você ter uma ideia. Então, parece que tudo ficou meio contaminado e hoje nós temos o prazer de receber o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, do PSB, que também teve um dia bastante conturbado hoje que teve sessão ordinária na Câmara Municipal de Guarulhos. Boa noite, vereador Eduardo Carneiro. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Me atrasei. Não foi um atraso de médico, foi um atraso mais... Foi mais um atraso devido ao próprio trânsito e os diversos eventos que a gente teve hoje. Olha, e foram realmente muitos, muitos eventos. Sessão tensa, vereador. Sessão tensa. Eu acho, Roberto, que quando se fala algumas verdades e pontua em alguns temas polêmicos, é natural que na Casa de Leis, com os vereadores, há um debate. Muitas vezes ele fica um pouco mais acalorado, mas isso faz parte do parlamento, a discussão. É natural, uma discussão política. É bom deixar claro que é uma discussão política. Não é nada pessoal. De posicionamento, não é nada pessoal. Tem situações ideológicas, né? E muitas vezes, e você me conhece muito bem, nós jamais deixamos de pontuar, mesmo que em situações polêmicas. A gente tem o nosso posicionamento, nós acreditamos no modelo, e muitas vezes, quando você fala alguma coisa, alguns colegas que são de uma outra corrente ideológica se sentem incomodados. Mas isso é normal, isso é tranquilo. Ô, Lucas, vê esse PDF aí, que é da Guarupaz, viu? Eu esqueci de falar ontem. Não, ontem eu falei, né? Bom, é o seguinte, facilita o seu dia a dia. O Cartão Cidadão tem diversas opções. É a mensagem que a Guarupaz passa para você, hein? Tem opções de recarga por toda a cidade. São 120 pontos de recargas conveniados. Tem o aplicativo Guarupaz, para compras de crédito direto no smartphone. E também tem os terminais de autoatendimento. Para mais informações, 0800-559-499. 0800-559-499. Eu falei isso aí para o doutor tomar um fôlego, porque ele subiu correndo aí e tal. Está chegando aqui. Bom, eu sou jovem ainda, né, Roberto? Muito jovem. Nem que seja na vontade. Ah, na vontade é coisa... O cronológico eu não vou dizer, mas na vontade, com certeza. Ainda, mas então, olha, eu não acompanhei a sessão de hoje, mas me disseram que foi realmente bastante tensa lá. Bom, mas então me faça um relato aí para o nosso público. Qual foi o motivo de tanta polêmica hoje lá? Uma grande polêmica. Está na definição do governo de agora, de terceirizar o serviço de saúde. Serviço de saúde hospitalar. Como eu não sei se o público todo sabe, mas a nível de informação, o governo municipal fez uma terceirização com uma organização social de nome Gerir, que já tem uma experiência em outras cidades do país. E nós terceirizamos o serviço do hospital municipal de urgência, municipal da criança, hospital municipal da criança e adolescente, e a policlínica para a vente. E há uma controvérsia daqueles que não acreditam nesse modelo. E nós colocamos, além do modelo ser mais econômico, só para se ter uma ideia... O pessoal está dizendo que não é econômico. Então não sabe o número. Quem fala realmente não conhece. Para você ter uma ideia, esses três equipamentos custavam em torno de 19 milhões de reais por mês. Com essa terceirização, incluso os insumos, com essa terceirização, iremos gastar em torno de 13 milhões por mês. Então já... É uma economia considerável. Por aí já é uma economia de 6 milhões. Sem cair a qualidade. A qualidade para melhor. Mais barato com a qualidade melhor. Você não tem nenhuma dúvida. Agora, não existe mágica. Não é estalar o dedo e amanhã está tudo resolvido. Hoje, para você ter uma ideia, nesses três equipamentos, já não temos mais problemas de insumos. Opa! De medicamentos. Não temos mais. Isso já está resolvido. Claro que existe uma transição com relação aos profissionais, com relação à adaptação da própria organização social. O que é uma organização social a gerir? É uma organização especializada no ramo de assistência médica, sem fins lucrativos. Hoje, um colega vereador colocou na tribuna, de uma forma, por total desconhecimento, que estava havendo uma privatização da saúde na cidade. Isso não é verdadeiro. Você privatizar é você transferir para uma empresa privada que visa lucro. Não é isso que está acontecendo. O contrato foi feito com uma organização social sem fins lucrativos. E que já tem um modelo no Hospital de Urgências de Goiânia, que hoje, que a gente até costuma relatar isso, que em Goiânia, nós tínhamos lá um HMU, um Hospital Municipal de Urgência, nosso piorado. Pior do que o nosso hospital. E depois de um trabalho que essa organização social, a Gerir, fez nesse hospital, hoje eles têm um nível de acreditação com grandes elogios, sendo um hospital de referência do ponto de assistência médica pública. Então, as pessoas precisam estudar mais, conhecer mais, antes de criticar. E também dá tempo, né, Roberto? Precisa de um tempo para que você possa organizar toda essa situação que é calamitosa. Nós reconhecemos que a situação da saúde pública na cidade é muito complicada, é muito difícil. O governo reconhece, reconhecemos desde o momento que nós assumimos o governo, ou que o governo Guti entrou a partir de janeiro desse ano. São quatro meses e meio e não dá para fazer mágica. E dívidas, hospitais sucateados, problema de pagamento com funcionários, uma grande crise. E nós estamos apostando neste modelo com a organização social. Vai continuar, nós temos outros equipamentos na cidade que vai, nós vamos também pelo mesmo caminho. E eu vou deixar um desafio aqui, Roberto. Vou deixar um desafio. Podem me cobrar. Esse modelo vai dar certo. Eu tenho absoluta convicção. Eu tenho 30 anos na medicina na cidade e eu tenho absoluta convicção com o trabalho que está sendo feito pela equipe da saúde do nosso governo. Esse modelo, eu não tenho nenhuma dúvida que vai dar certo. e claro, tomara que todo mundo torça, a cidade de todos nós. Inclusive da oposição. A oposição não pode jogar pedra sem ainda ver como é que está o desenvolvimento do trabalho. De tempo ao tempo. Eu estou apostando, eu estou fazendo esse desafio aqui, Roberto Samuel. E vai ficar guardado isso aí. Nos acompanhando, o Robson Machado, ele foi vereador na cidade de Nazaré. Boa noite, caro Roberto e boa noite, vereador Eduardo Carneiro. A discussão faz parte da nossa democracia. O senhor foi muito bem no embate na Câmara de hoje. Parabéns. Robson Machado, conhece? Muito obrigado, Robson. Um abraço para você. Ismael Bolon, boa noite para o melhor vereador do Brasil. Está bem, hein? Puxa vida, né? Menos, né? Menos. Menos. Kelly Bonfim, boa noite Eduardo e Ana Maria Belo. Estava perguntando cadê você, que você chegou um pouquinho atrás, mas a gente já está aqui. O nosso amigo argentino, boa noite Roberto e boa noite doutora Eduardo Carneiro. Eu estou sendo tratado na UBS Jovaia e tenho percebido que alguns atendentes da recepção e encaminhamentos deixam muito a desejar. Falta um atendimento mais humano com pessoas que ali procuram um atendimento. Ao contrário dos médicos que apesar de poucos atendem muito bem. Conversando com um deles falou que se os receituários fossem diretamente impressos eletronicamente seria muito mais rápido o atendimento. Assim como a falta de sala uma unidade de saúde para atendimento para os pacientes com problemas psicológicos que Guarulhos não tem. O senhor como médico como avalia essa situação? Avalio e aproveito para falar da crítica do nosso telespectador que a informatização da saúde finalmente para a nossa cidade vai estar chegando em breve. O pronto-ar eletrônico a interligação eletrônica de todas as UBS e os nossos hospitais. Nós queremos neste governo é um trabalho árduo mas a informatização o pronto-ar eletrônico é extremamente importante para a cidade e a secretaria hoje inclusive com orientação do nosso líder do prefeito Guti já é uma determinação que nós possamos já desenvolver o pronto-ar eletrônico. Muito bom nos acompanhando aqui também o pessoal que já está nos acompanhando pelas redes sociais aliás vou pedir para vocês compartilhar esse live para que mais e mais pessoas saibam o que está falando aqui o vereador líder do governo o Eduardo Carneiro a Antônia Aparecida nos acompanhando o Manuel Osvaldo dando boa noite a Antônia Aparecida ela dá boa noite para nós e diz que o doutor Eduardo Carneiro é meu médico quer dizer o médico dela pessoa em quem confia e que esteve ao lado dela em diversas situações de saúde que somente ele para ajudá-la e dar certo ela diz que você conhece muito bem ela a Antônia Aparecida sim sei quem é afinal tem uns 30 anos de medicina na cidade né Roberto é uma longa história o Armando Turcão ele que é dos Falcões ele está dizendo estou acompanhando aqui Roberto o Douglas Gustavos boa noite Roberto eu tenho muito ele está muito o Douglas está dizendo que está muito decepcionado com a Câmara de Guarulhos nenhum projeto bom ele diz que só tem bate-bocas e brigas e outra coisa o ex-comissionado que sempre atrapalha a sessão e o Gutt não poder parcelar as rescisões ele está reclamando das manifestações manifestações faz parte né eu acho que está passando o limite sinceramente eu acho que manifestação hoje mesmo aquela situação que aconteceu mais acalorada eu acredito que tudo isso devido a algumas manifestações que impedem dos vereadores de expor as suas ideias né aquele barulho da forma que estão protestando eu não realmente eu não acho que isso é salutar a democracia acho que se alguém tem vontade de falar alguma coisa existe lá o espaço na tribuna livre vai lá coloque a sua ideia ninguém precisa concordar com ninguém eu acho que cada um tem a sua ideia ela deve ser respeitada mas da forma que está sendo as últimas sessões justamente pelo pagamento desses comissionados que há uma definição do governo que realmente é um impasse jurídico não é um impasse político e que não vai ser feito o pagamento isso já foi definido não existe mais a lei que amparava esses comissionados e aí o governo o governo Guti já fez uma definição isso tem que ser resolvido a nível jurídico se a justiça mandar pagar o governo vai pagar porque se ele tomar a iniciativa de fazer essa rescisão de fazer esse pagamento ele vai incorrer num ato de improbidade administrativa e lá na frente ele vai responder infelizmente achamos importante que é quem trabalha precisa receber mas essa situação realmente o governo já tem uma definição que pena já estamos no final Antônio Donizete nos acompanhando Jefferson Gonçalves Patrícia Nunes Kelly Bonfim dando boa noite para o vereador boa noite boa noite a todos ele está dando boa noite porque tem o Antônio Donizete a Benedita El está dando parabéns o Wagner Gomes está dizendo que precisa conversar com o senhor ele que é do sindicato do Sindicato de Entrega Rápido já esteve no meu gabinete inclusive na Câmara Municipal vereador obrigado mas tão rápido é que você chegou um pouquinho foi eu que cheguei atrasado vamos marcar um outro dia olha a audiência está boa mas eu prometo trazer doutor Eduardo Carneiro aqui novamente e a gente vai continuar esse papo aqui obrigado e de repente inclusive até pontuar alguns projetos tem bons projetos sim eu vou até fazer um contraponto a colocação do nosso telespectador o Douglas nós vamos apresentar aqui num outro momento alguns projetos que inclusive nós já mandamos para a Câmara agradecer a toda assessoria do vereador que está nos acompanhando e lembrando que amanhã das 13h30 às 14h30 tem a reprise depois sobe para as redes sociais vai também para o Guarulhos Web o site mais acessado de Guarulhos muito obrigado pela audiência e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa